Nesse momento é muito grave o que está acontecendo, é por isso que o ministro Alexandre de Moraes fez essa medida cautelar, baixou essa medida cautelar tão forte e rigorosa. O diretor da Polícia Rodoviária Federal, o principal alvo dessa determinação, que foi acompanhada por outros ministros, sete ministros ao todo, já votaram nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele é ameaçado inclusive de prisão se não agir. E o voto de Alexandre de Moraes fala em inércia e omissão da Polícia Rodoviária Federal. Ela foi bolsonarizada, ela foi tratada como se fosse um braço do governo Bolsonaro, ela é um braço do Estado brasileiro. Então a sua direção está se comportando de maneira absolutamente legal. É isso que fica claro nessa omissão. E o que são essas pessoas? O que elas estão querendo? Elas estão pedindo algo absolutamente inconstitucional, que é revogação do resultado das urnas.